Olá, segundo ano, bom dia, sejam todos bem-vindos, lembrando que hoje é terça-feira e a nossa aula de hoje é de matemática. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Antes de iniciarmos, ao invés de lidarmos com a intimidade na nossa aula, vou fazer uma chamadinha, tá bom? Espero que todos vocês estejam aí do outro lado, isso é, quem não veio para aqui para a sala e quem não acompanhou a nossa aula aqui presencialmente, tá bom? Então, vou chamar alguns nomes que não vieram, Ana Clara. Só quem não estava aqui presente, tá, gente? Aí eu vou chamar. Maria Letícia. Giovana Ferreira, Enzo Leonardo, Fabiano Miguel, Maria Eduarda, tá bom? Então, foram e não conseguiu chegar e alguns eu sei que assistem online já, não é isso? Então, vamos lá. Com a nossa aula de hoje, hoje, que vai dar continuidade à nossa aula da semana passada em relação ao comprimento. E aí é não padronizado. Por quê? Utilizando a parte do corpo, como eu falei para vocês na aula passada, que a gente pode utilizar tanto os pés como as mãos, não é isso? Com os braços, com o dedo, como está mostrando aí, ó, o pé, o polegar, o palmo, a jarda que você mede do nariz, até a pontinha do seu dedo com o braço esticado para o lado. E os passos, que é a maneira como vocês andam e a braça, que são os dois braços abertos. Lembrando, de uma ponta para a outra, tá? E você mede. Então, a gente vai realizar essa atividade nessas páginas. Então, vou explicar para vocês, lembrando, gente, é matemática, manual do aluno e essa é a página 9, ok? Então, a gente vai realizar a página 9 até a página 11, de classe. E de casa, gostaria que vocês anotassem logo aí na agenda, é a página 14 até a página 18, o exercício 6, tá bom? Atividade de casa, o livro manual do aluno, página 14 até a 18, no exercício 6. E o de classe, a gente vai realizar a página 9 até a página 11. Por que são essas páginas? Porque são páginas que a gente precisa fazer com bem calma, prestando bastante atenção para não fazer de maneira errada, tá bom? Então, ó, tem assim. Tem mostrando aí a medição, o tipo que você pode utilizar. E tá perguntando se você já mediu alguma coisa utilizando alguma parte do seu corpo. E depois, o que é que você vai fazer? Uma estimativa do exercício 18. Letra A. O tampo da sua cadeira em palmas. Carteira é a cadeira, tá, gente? Então, você vai fazer aí na sua casa o tampão da sua carteira. Por quê? Aqui na escola tem o braço, não é isso? Da cadeira onde você se senta. Então, é essa parte que eu acho que fala, o braço da cadeira, que é a tua palma, que você vai medir. E aqui em casa eu não tenho esse tampão na cadeira. Então, você pode fazer um assento. A parte onde você se senta, tá? Então, o que é que você vai fazer em palmas? Você não vai medir agora. Você primeiro vai olhar, vai observar e você vai estimar. Você vai colocar aí quantos palmos dá aí na cadeira da sua casa. O tampão ou o assento, tá? E embaixo, no exercício 19, na letra A, depois que você escrever o que você acha, que você tá estimando, você não 19 da letra A, aí você vai lá com a sua mão e aí você vai medir com a sua mão pra ver quantos palmos tá aí na sua cadeira. E na letra B, do exercício 18, é o comprimento da mesa do professor, usando os passos, andando. Como você não tá aqui na sala de aula, você pode fazer na mesa da sua casa, andando mesmo, caminhando. Quantos passos você vai dar, tá bom? E depois que você estimar, colocar esse número estimando, na letra B embaixo, do exercício 19, aí você vai ao lado da sua mesa, da sua casa, um comprimento, tá, gente? Na frente da mesa ou atrás da mesa. É o comprimento, não é os lados, não. Aí você vai andando e contando pra ver quantos passos dá. Se dá um passo, se dá dois passos, se dá três passos, não sei, se a mesa for muito grande, quatro passos, cinco passos, tá bom? Dependendo do tamanho da mesa que tem aí na sua casa. E aí você anota. Lembrando que o exercício 18 é uma estimativa, você vai estimar, vai olhar, vai ver quanto você acha que tem e vai anotar. E no exercício 19, você vai comprovar, você vai medir mesmo a letra A, cadeira, e a letra B, os passos em relação à mesa da sua casa, tá bom? E aí, ó, agora responda a sua estimativa. Foi próxima da medida encontrada? Aí você vai dizer se foi próximo, se a quantidade que você falou foi próxima ou se foi muito distante, sim ou não, tá? Você vai dizer se foi próximo ou se não foi próximo. Então, vocês lembram que ele tava medindo com o palmo a mesa pra ver se a toalhinha dava lá na primeira página. Na página 10 tem o exercício de número 20. Esse daí, gente, tá sempre utilizando o corpo também, as partes do corpo. Sendo que tá pedindo muito em relação à sala de aula. Se você não tá assistindo aula presencial aqui em sala, tá em casa, você pode fazer na sala da sua casa mesmo, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Na letra A tem assim, use o palmo para medir o comprimento da janela, tá? Então, você vai aí na janela da sua casa e vai medir com o palmo. Lembrando, gente, não é com a mãozinha fechada, com as mãos abertas. E você sempre encosta um dedo no outro, assim, um do ladinho do outro, tá bom? Pra medir. Aqui eu já tenho dois palmos. Aí você vai medindo bem certinho, marca lá onde parou, lembrando sempre na ponta, um exemplo. Vou pegar aqui a caderneta pra vocês verem. Então, ela começa aqui, aí, eu vou colocar a pontinha do meu dedo, onde ela começa, perna e vai. Aí dá pra botar outro palmo, aí eu coloco. Então, pede ajuda se não conseguir fazer só, tá? E conta bem direitinho pra medir a janela aí da sua casa. Na letra B, vai ser com os braços abertos, que é a braça, né, gente? Assim, ó, com os braços bem abertos, lembrando de uma ponta pra outro, tá? E você vai medir aí a lousa. A lousa é o quê? É o quadro. Se na sua casa não tem um quadro escolar, você pode medir outro quadro que tenha aí na sua casa, tá? Um quadro de arte, de um alba de arte mesmo. Um quadro normal, uma pintura que tiver na sua casa. Você mede e coloca quantas braças tem esse quadro. Na letra C, utilizando os pés pra medir a distância da sua cadeira até a mesa do professor. Como você não está na sala de aula, você vai medir aí na sua casa. Gente, lembrando os pés, da que a gente fez na aula passada. Botar um pé e o outro na frente. Compostadinho, calcanhadinho, uma pontinha do outro, tá? Não é passos, não. São os pés, tá bom? Então, você vai medir aí da cadeira. Você pode botar da cadeira. De uma cadeira até a mesa. Até a mesa da sua casa, tá? E ver quantos pés dá. Na letra D, já são passos. Já é diferente. É que os pés se andando mesmo. Passos, tá bom? Qual? Da distância daí onde você está. Da sua sala até o banheiro da sua casa. Tá bom? Quantos passos você dá. E a nó. No exercício 21, tá pedindo pra você comparar com de alguém. Como vocês estão em casa, aí não precisa, tá? Tem aí relacionado ao metro, centímetro e milímetro. Sabendo que o metro, a letra que representa o metro é o M. E o metro tem cem centímetros. Não sei se vocês já conhecem uma régua ou uma fita métrica ou uma trena. E é utilizado para medir o metro. Mais ou menos, tá pedindo pra utilizar um barbante. Eu tô utilizando. Eu utilizei aqui na sala de aula com os alunos um pedaço, um metro, na verdade, de lã. No ovelho de lã, eu parti um metro pra cada aluno. Tá vendo aqui? Dá pra vocês verem. Um metro pra medir. Então, ó. Ele aqui tem um metro. E aí, utilizando esse um metro desse barbante, eles fizeram essa atividade. Você vai observar a sala da sua casa e você vai escrever um objeto que tenha mais que um metro e embaixo um objeto que tenha menos que um metro, ok? Isso é na letra A. Na letra B, agora você vai pegar esse barbante e você pede pra alguém na sua casa partir um barbante ou uma linha ou um cordão, uma linha de costura, pode ser também, ou uma fita de setinha, ou uma coisa que dê pra você cortar um metro, pede pra alguém medir um metro, que são 100 centímetros, tá, gente? Pra poder você realizar essa atividade. E aí, utilizando esse método, é o que você vai fazer. Você vai medir esses comprimentos, esses objetos que você mencionou aí na letra A. Um exemplo. Tia, eu coloquei que a mesa da minha casa, ela tem mais que um metro. Você escreveu a palavra mesa. Então, você vai com o barbante e coloca na ponta da mesa. Estica o barbante e vê se a mesa ultrapassar o barbante, que tem um metro. Aí, realmente, você acertou. A mesa é maior, tem mais que um metro, tá? E depois, ainda na letra A, o que tem menos de um metro. Por que foi que você escreveu que tem menos de um metro? Tia, eu escrevi o meu lápis. Ok. Aí, você pega o lápis e vê se esse barbante realmente é maior que o seu lápis. Aqui é bem maior, né, gente? Então, realmente, o lápis, ele tem menos que um metro. Tá? Aí, na página 11, a letra C está pedindo para você ainda utilizar esse barbante. Você vai também utilizar os lápis de cores verde e o vermelho. O lápis de cores verde, você vai pintar o quadrinho que está escrito, esses objetos, que ele mede menos que um metro. E com o lápis de cores vermelho, você vai pintar os quadradinhos que está escrito, as palavrinhas ao lado, que vai medir mais que um metro, tá bom? Então, o verde que mede menos e o vermelho que vai medir mais. E embaixo, gente, tem aí as opções, a louça, a louça é o quadro da escola, tá? O livro, o lápis, a altura da professora, no caso, eu tenho a Rivera. É mais que um metro, tá, gente? Porta, parede, borraça e caderno. Então, ó, para medir comprimentos, podemos utilizar diferentes tipos de instrumentos de medida. Então, Ita tem razão, observe esses seguintes objetos. A fita métrica é muito utilizada em costuras, quando vai fazer a roupa, né, gente? Também na loja, quando vai comprar o tecido, utiliza muita fita métrica. A trena e o metro de cafeteiro são instrumentos utilizados nas construções, para medir a largura da porta, do portão, do muro, da parede, né, gente? Enfim. E a régua mede pequenos comprimentos e costuma fazer parte do material escolar. Que é essa régua escolar que a gente fala, que vocês, geralmente, tem na bolsa de vocês. Então, ó, quais desses instrumentos vocês já conheciam? Falem aí, falem para mim. Então, a régua é um instrumento utilizado para medir alguns comprimentos. E a medida desse comprimento é dada em centímetro, tá, gente? Que é representada pela letra C e a letra M. Então, aí tem imagem de uma régua abaixo, como vocês podem ver. O desenho dessa régua, né? O que é que vocês irão fazer? No estojo escolar de vocês, vocês vão pegar alguns objetos, que eu acredito que vocês tenham lapiseira, lápis, borracha, cola, tesoura, lápis de cor, né? Planetinha, não sei. Alguns objetos. E qual desses objetos ele pode ser medido com essa régua, com essa imagem aí do livro, tá, gente? Não é que vocês vão pegar uma régua e medir, não. Vocês vão utilizar esses objetos, um exemplo. Eu peguei a minha caneta. Aí eu vou pegar a caneta e vou colocar nessa imagem que está aí do livro, da régua, coloco em cima e vejo se essa régua, ela é menor do que essa régua. Se fosse, eu puder medir essa caneta. Com essa régua, aí eu escrevo o nome caneta. Mas aí eu estou dando só um exemplo. Você vai ver os objetos que estão na sua bolsa, ok? Então, essa é a atividade de classe, tá, gente? Lembrando, a atividade de casa, você vai realizar na página 14 até a 18. O exercício número 6, na página 18. Tá bom? Tá, ó. Realiza com bem capricho, com bem cuidado, tá, gente? E depois me mostra lá no direto. Beijinhos, fiquem com Deus. Não deixem de se cuidar, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.